Eu vi a rapada, eu vi a rapada 1 a 0 para a equipe da Leal Imóveis O Fernando em cima, a farmácia veterinária Leal E as meninas já pulei, perfeito? Eu nem liguei, viu? Está entrando um agora, vai aí Eu tenho muita ideia agora, com coragem para entrar E agora não apareceu nenhuma Vamos fazer mais, se liga no jogo doido Eu acho que o time feminino vai entrar, não é? Nós queremos agradecer o supermercado bom franço Frenço para a sua família Supermercado bom franço e franço Frenço para a sua família Fazer o que está dentro do meu irmão Esse pessoal vem sentando pelo mundo Aperta o baque, essa equipe da farmácia veterinária Leal Bola para um tiro de retorno A farmácia veterinária Leal A farmácia veterinária Leal Adeilson Atenção, o pessoal já avisou que não pode essas bolas aéreas Atenção aí, o Adeilson Agora, vai sair do meu irmão Eles não podem Abre aí, puxa a empresa Não pode chegar aqui não Falta para a equipe da farmácia Cobrar Ele não pode sair não Ele não pode sair não Ele não pode sair não, né? 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 Sai da frente aí, meu, para a cobrança, meu Oi Vamos lá, Zé Nascimento está correndo por aqui Farmácia veterinária Leal vencendo o bom a zero Ele não pode sair não, né? Ele não pode sair não, né? Abel Abel Abel, dá uma certa distância aí, Abel Para essa cobrança Olha a formação Para aí, Abel Vem, vem 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 Olha, Zé Nascimento, comece pra mim Zé Nascimento Os ch Yuan Os chiles estão ligados e vêm Vem Voz Vamo várias cores Vamo colossalmente Ficou a conta do Abel com essa foto aí, vai! Ninguém vai tomar a foto! Abel vai ser divertido, né Abel? Vai dar uma relo para o Abel. Ainda tem o Abel, para o Abel da Leal Imóveis. Ah, esse aqui cachorro frio tá bom! Abel, vamos ver a série. Vamos ver com o Abel. Vamos lá, autorizado por tanta cobrança. Desce mais uma vez aqui do Abel da Leal Imóveis. Vamos sair daqui do Abel da Leal Imóveis. Abel da Leal Imóveis é quem vai fazer a cobrança por aí. A pessoa está por cima do Abel da Leal Imóveis, fez grandes jogos aqui. Um futebol. Mais uma vez do Abel da Leal Imóveis. Abel da Leal Imóveis. iltrate. Voltou para o Abel. Vivo E assim que ele foi com o Zaynácio, acabou um bolinho de perto do jogo. Você que deixa de tentar uma sequência maior, é uma desconsideração que agora tem boa na pista. É preciso muito cuidado para que não se possa machucar com ninguém. Mas faz parte do espectáculo e assim que tudo tem que ter todo o cuidado possível. Deixa de seguir. Bom, o papo já teve expulsão aqui, Zaynácio. Já tem expulsão, ele joga do número 6. Está expulso dessa partida, subiu na certa, foi? Tomou o cartão amarelo por reclamação e agora. E pode ser substituído, é o número 6. 6 alemóveis. Tem? Isso, 6 alemóveis para você. O papel. Pegou o amarelo agora, tomou o cartão perfeito. Pode ser substituído. 1 a 0 para a equipe da Alemóveis. Manda a bola, primo, vocês estão perdendo. Juntos paralisados. José Inácio. José Inácio. Uma concentração daqui. 6 minutos do primeiro tempo, vencendo a equipe da Alemóveis. São 10 minutos corridos aqui. O jogo com a farmácia da Eterna do Leal impactava o jogo. Gonçalves foi em Natinho, vem fora. Eduardo Gomes, quando se põe na pista. Eu não se põe na pista, né? Essa equipe da farmácia da Alemóveis, na 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 Alemóveis. O jogo com a energia desse carro, é passando a volta na mão, é perigoso. Sérgio, pessoal do Caminho, vem cá, vem cá. O pessoal tem que encher a gente. Vigar a tempo aqui, ó. Tem um fio aí. Esse fio de empate é do som, tem isso? É comércio!